Gabo Lopes, o uso de Clube 57, volta a falar sobre a possibilidade de Clube 57 retornar, de retorno de Clube 57. E é justamente o que disse Gabo Lopes que a gente vai ver hoje aqui a respeito de uma possibilidade de Clube 57 retornar aí com uma nova temporada. Então, obviamente, meu amigo e minha amiga, não sai daí! Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no TeleRuve, está esperando o quê? Não perde um segundo sequer, já está descendo aqui embaixo, e se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos de Clube 57. E ah, faz maratona aí de vídeos de Clube 57, porque aqui tem muito, mas muitíssimo mesmo vídeo de Clube 57, fechou? E galera, seguinte, respondendo um seguidor lá no seu perfil oficial no Instagram, através de uma caixinha de perguntas que abriu nessa última sexta-feira, 18 de fevereiro, o ator Gabo Lopes foi indagado sobre a possibilidade de Clube 57 retornar, como vocês podem ver aí no print, que eu deixo disponibilizado na tela de vocês. E questionado sobre a possibilidade, como vocês podem ver aí, frisado de vermelho, o ator confirmou, como vocês podem ver aí na tela de vocês, que está difícil, uma possível volta de Clube 57, como vocês conferem aí. E é pessoal, difícil, mas porém, não impossível, como disse o Gabo Lopes. Brincadeira essa parte galera, mais uma declaração preocupante no meu ponto de vista, a respeito do que tange o futuro de Clube 57, a respeito da possibilidade de Clube 57 ganhar uma terceira temporada. Porque pessoal, claro, que a partir do momento que um ator, que uma atriz de Clube 57, e quando questionado a respeito da volta de Clube 57, diz que está difícil, é uma declaração ruim, não é uma declaração boa, não é uma declaração de animar a respeito do andamento da produção de forma geral. Mas é aquilo, se o Gabo Lopes disse que está difícil para eles do elenco, imaginem como não está difícil para nós que somos telespectadores do Clube 57. O quanto, com certeza, não é muito, mas muito difícil mesmo imaginar que a produção vai terminar sem um final concreto. Então, ficamos na torcida e levando em conta aquele fato que eu falei com vocês aqui, brincando, que difícil não significa impossível. Então, vamos aguardar, vamos fazer campanhas e vamos torcer muito para que Clube 57 tenha a sua terceira temporada confirmada esse ano aí. Que o imbróglio que esteja impedindo aí de uma renovação acontecer, acabe destravando, se Deus quiser, porque será muito difícil mesmo se terminar com esse final aí e melancólico, como a gente sempre fala aqui. E bom, galera, sem se estender mais, então, essa é a notícia de hoje. Então, o nosso vídeo de hoje do TeleRubia vai ficando por aqui e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abraçamos. Fui, pessoal, e ah, me conta aqui embaixo tudo o que você achou também dessa declaração do Gabo Lopes, fechou?